Você quer fazer uma desintoxicação nos seus rins? Pois é, você sabia que aqueles temperos industrializados, que é cheio de sódio, o próprio sal, todos os alimentos industrializados, tem muito sódio. Isso vai carregando nossos rins. Então você fazer uma limpeza nos rins, de vez em quando, é muito importante. O que tem de pessoas com hipertensão, que é pressão alta, por causa de excesso de sódio, então a gente precisa ter muito cuidado na quantidade de sódio que a gente usa, que é o sal, usar alguma quantidade menor possível e nada de alimentos industrializados. Mas agora vou ensinar um suco que você vai fazer durante 15 dias para fazer uma desintoxicação nos seus rins. Você vai pegar três peras, cortada com casca e tudo. Eu estou pegando aqui salsinha, um maço de salsinha com talo e raiz. É muito importante ter raiz. Se você não conseguir com a raiz, pode fazer a salsinha só com a folha, tá? Mas a raiz é muito importante, que funciona mais ainda, tá? Um punhado de salsinha. Um maço daquele salsinha mesmo, tá? Estou usando aqui água de coco. Por quê? Água de coco tem muito potássio. E o potássio ajuda também a eliminar o sódio, tá? Então vou colocar aqui um litro de água de coco. Vamos bater tudo isso aqui, ó. Rapidinho. Opa! É importante bater bem batido, tá, gente? Aqui então, ó. Eu vou coar agora, ó. E você vai tomar um litro por dia. Não devem fazer o suco para o dia seguinte, tá? É importante que você faça esse suco e consome naquele dia. Senão ele vai oxidar e vai perder o efeito, tá? E manter na geladeira depois de pronto também. Quando você bate bem batido, eu vou mostrar para vocês, quase não sobra o resíduo, tá? Fica muito pouco o resíduo. Deixa eu chegar aqui para o outro lado. Está aí na sua casa. Eu não vou nem coar todo aqui. Na sua casa você vai coar todo, tá? Por causa do nosso tempo. Como nós falamos, são dicas rápidas, hein? Então, para que não demora muito essa dica. Tá? Então, não vou coar todo, tá? Mas só vou mostrar para vocês como fica pouco resíduo depois de coado. Quer ver? Deixa eu mexer bem aqui, ó. Isso para quem tem suficiência renal também é muito legal, entendeu? Quem tem cálculo renal. E não só isso, mas para fazer uma desintoxicação mesmo, tá? Dos nossos rins, tá? Mesmo que você não tenha nada. De preferência, tomara que não tenha e faça para não ter, tá? Olha só a quantidade que sobra de resíduo. Quase nada, ó. Tá? Então, aí você coa tudo, tá? E vai tomar, aos poucos, o ideal é tomar um litro por dia, tá? E tomar muita água também, nesse período de 15 dias. E tomar muito suco de frutas, ter uma alimentação mais saudável possível. Nada de alimentos industrializados e temperos industrializados, tá? Deixa eu experimentar. Gente, fica ótimo. Maravilhoso, fica muito gostoso. Não é nem um sacrifício, tá? Se você quiser até colocar um limãozinho aqui, para mudar o sabor, você pode colocar. Não vai alterar nada no efeito. Se quiser também colocar umas folhinhas de hortelã, você também pode colocar, tá? Mas só dessa forma, fica muito legal, tá? Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima dica rápida.